Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem pra o mal, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz.